Ele tava mais combatido do que de costume. Enfim, valeu mais uma vez pelo jantar. Quanto eu te devo? Quem sabe um favor? Ainda tem aquela máscara da galeria? É, na verdade eu tava indo agora mesmo pro centro festa pra perguntar pro Martin Lee sobre ela. Martin? Poxa, você mora na minha rua? Como assim, mano? Quem você é? Vamos ver se eu conheço. Ah, tá. Acho que eu já sei quem é. Já sei quem é. Caraca, mas o cara tá me rastreando, tá ligado? Eu tava tão com medo já. Sim, bem? Por que? Ele estudou a história da arte. Se alguém sabe alguma coisa sobre a origem da máscara, é ele. Tô ligado quem é. Beleza, me mantenha informado. Como eu disse, eu acho que tem algo maior nessa história e eu quero ser a primeira adi... Tá quase amanhecendo. O senhor Lee vai tá aqui em breve. Um lanchinho seria ótimo. Ah, mas... Ih, Valdis. GG, hein, se pá. Vai. GG nada, mano. O cara me trollou. Putz, vilã. Morrindo. Trovou muito. Olha lá, não vem bolinha, vem bolinha, vem bolinha. Ah, GG, mano. E aí, Pedrinho, como que você tá, mano? Só na paz? Quanto tempo, hein? Será que o Valorante já voltou? O senhor Lee normalmente tá no seu escritório agora. O senhor Lee. É legal. Juntos. E aí? Ela é Mary Jane, é repórter, tá escrevendo uma matéria sobre arte importada e ela achou isso. Ela queria a opinião de um especialista e eu sei que você fez um curso. E é a primeira vez que vai servir pra alguma coisa. Jogando bastante bola ultimamente? Vamos ver o que é. Jogando bastante também? Interessante. Onde ela achou? Não sei direito. O que é isso? A cópia de uma máscara de ópera chinesa. Não vejo uma há anos. Ah, os meninos pararam a Jogando. Esse símbolo pode ser traduzido como demônio. Demônio? Meu pai lê histórias de terror com essa máscara e esse símbolo quando eu era novo. O símbolo dentro da máscara significa demônio. O senhor lhe ficou realmente assustado. Eu nunca tinha visto ele assim. Ele inclusive disse pra você esquecer essa história. Nem pensar. Acha que o senhor lhe sabe mais do que tá dizendo? Não, eu acho que ele só teve um flashback estranho, ou sei lá. Eu sei que a infância dele foi bem traumática. É, pode ser. Demônios, é? Nome legal. Tá, eu tenho que começar a escrever. A gente se fala. Ah, isso deu tão certo quanto eu imaginava. Mano, eu tava na vantagem. O que que eu fiz daí? A moral... Ah, mano, eu tava na vantagem. Posso remendar esse sapato. Ainda dura um... Ah, eu não paro de jogar. É, então, faz um tempão que a gente não joga... Put, né? Saudades, saudades. Eu mesmo faz... Eu não vai fazer dois anos que eu jogo put. Desaninho. Às vezes eu vejo você lá jogando. Ah, você começou a fazer live na Trovo também? Sério? Caraca, que da hora! Caraca, que... Você conheceu a Trovo como? Pô, que legal, mano. Tem um tempo livre até o doutor precisar de mim no laboratório. Vamos fazer uns exercícios de Spy Day pela cidade. Quem diria? Pedrinho, rapaziada, é um amigo aqui da rua. Da minha rua, mano. Começa a fazer live na Trovo também. Caraca. Ô, Pedrinho, seja bem-vindo aí, mano. Atenção, unidades. Atenção, unidades. Civis presos após o acidente com o veículo sofrido. O lugar fica ao extremo norte de Tiana. Quatro. Peter, eu pensei com o senhor Lee. Ele pareceu preocupado. Você está correndo algum risco? Ah, é só uma história que a Mary Jane está investigando. Não se preocupa, eu vou pedir para ela tomar cuidado. Por favor, me diga que reataram. A gente está se falando de novo, devagarinho. Tem alguém dentro do carro. Está preso por destroços. Sem panic. Eu estou aqui. Tá, mas as pessoas estão salvas. Eu saí para os profissionais entrarem. Eu vou te dizer a todos que você está fazendo o carro. Legal, Pedrinho. Você já me salvou. Obrigado. Oi, me faça o seu discórdio. Exato. Alô? Peter, é o Dr. Octavio. Oi. O cabo taxidor está aqui para experimentar. Eu esqueci completamente. Não, eu digo, não completamente erro. É que... Bom, eu chego logo aí. Ah, esses atrasos já começaram a virar rotina. Vamos, Pac. Você é melhor que isso. Um amigo de infância tinha que entrar no PC. Ah, ele tem razão. Como eu perdi a noção do tempo. A gente está trocando uma ideia da galera daqui. Tipo, daqui de casa. Aqui tinha PC, quem não tinha. Aí falou que a gente tinha PC. Ah, porra. Oi, mei. Como eu ia dizendo, não se preocupe com a investigação da MJ. Ela vai ser bem cuidadosa. Por favor, me diga que reataram. A gente está se falando de novo, devagarinho. Espero não ter irritado o senhor ali. Ele só está preocupado. E fiquei até desmovida com a preocupação. Sabia que ele gostava de você. Ele admira a sua dedicação para ajudar os outros. Acho que você lembra ele de quando era mais jovem. Órfãos e muito inteligente. Olha, a admiração é recíproca. O chefe é bem legal, né? Não vou dizer isso a ele. Te amo, Peter. Não vou dizer isso a ele. Você, o cara de chaveiro. Tu não vai fugir, não. Ótimas notícias. Você vai reencontrar seus amigos na cadeia. Porque bate uma saudade, né, Pedrinho? Bate uma saudade do caramba. Atenção todas as unidades, perseguição e incursos. Preciso de apoio imediato em Chelsea. Não, não vai fugir. Só que o cara de chaveiro, você vai ver, você vai ver. Então, eu vou pegar o dinheiro. Nossa, o que aconteceu aqui hoje? Mano, o cara de chaveiro. Mano, agora você está planejando. Mano, eu vou pegar por um lugar. Mano, eu vou pegar o outro. Mano, eu vou pegar ele. Mano, o cara de chaveiro. Mano, eu vou pegar meu carro. Mano, eu não vou pegar ele. Eu acho que é zero dividida, mano. Eu entrei na zona segura. Como funciona? Como um braço normal. É só pensar no que quer fazer e... Não, eu jogo muito louco, velho. Você jogou tudo muito rápido? Não, tipo assim, eu tinha batido no cara e vi o tempo do cara pegar a bolinha e me matar. Falei em cima do cara, obrigado. Ele, tipo, nem tinha chegado na bolinha, aí eu bati nele e contou se ele tivesse pegado. Tchau. Eu não queria poder ajudar, doutor. Talvez ligar para o Harry? Pedir para ele falar com o pai dele? Não. O Norman nunca ouve o Harry. Até tentou cortar a verba das estações de pesquisa dele. Aí, uma dessas estações fica perto. Eu devia ver como anda enquanto o Harry está na Europa. Deve ter algum jeito de ajudar o doutor. Vou pensar em alguma coisa. Temos um 10-10, tráfico em andamento. Precisamos de uma unidade no local. Solicitando o agente de Clinton. Seguem aí, ele não dá conta de novo. Vocês são tipo os cintinzinhos em treinamento? Que amor! Estou perdendo eles. Tenho que alcançá-los. Não deixe ele na cadeia, por favor. Não tem coisa melhor do que estourar uma negociação de remédios ilegais. É melhor eu estar longe quando a polícia chegar. O Harry deixou uma mensagem sobre isso antes de ir para a Europa. Pete, eu preciso de um favor. Um projeto pessoal da minha mãe era criar estações de pesquisa que beneficiassem a população. Eu criei isso, mas agora que eu estou longe, a Oscorp vai fechar todas se elas não mostrarem que tem valor. Será que você pode cuidar delas? Eu deixei detalhes em cada uma. Valeu, cara. Enquanto elas estão aí, é como se parte da minha mãe também estivesse. Ah, nem lembro. Ah, eu dou 8. Bom, não vai pagar as contas, mas parece muito importante para ele. Vou fazer o possível para ajudar. Pô, você encontra o que foi julgado. Essa aqui você me deixe a chamar. Viu? Eu vou deixar lá e normalmente eu deixei aqui. Estou em casa. Não me chamo esse barco. Já falo, João, a sorte. Obrigado. A foto vai ser muito pescador. Pode. Meu Deus, é um pouco mais bonito. Só um. Eu quero ver que é para fora. O que aconteceu? Ele não estava atrás das grades. Estava, mas um dos guardas simplesmente foi até a cela dele e abriu e devolveu a roupa dele. Eu sabia que o Choker estava trabalhando para alguém. O que o guarda falou? Eu queria poder perguntar, mas ele morreu. Quem fez ele soltar o Choker não quis deixar pontas soltas. Pelo vídeo de segurança, parece que o guarda estava em um tipo de transe. E pode ser iluminação, mas parecia que os olhos dele estavam brilhando. Que bizarro. Tá bom, eu vou ver o que o Choker disse quando eu chegar ao banco. Atenção, unidades. Estamos recebendo relatos de roubos na área. Agentes disponíveis. Dirigem-se para o Deuteronácio. Deuteronácio. Peter, andei dando uma olhada nos demônios. Parece que eles discretamente montaram a base de atuação no vácuo deixado por Fisk. Um vácuo que eu criei colocando o Fisk na cadeia. O Jameson tem razão. Os demônios são minha culpa. E o que você podia fazer? Ia deixar o Fiske continuar sua máfia? Você tá bem. Parece mais pra baixo do que a Marvão. Acho que acabei de ter um emprego. A prefeita... Na verdade, Morvan. Esse é o negócio de conversar. Ah, Pete. Que cedo. Se o Harry estivesse aqui, podia conversar com o pai dele. Mas eu não me encontrava. Seu trabalho é importante. Valeu, MJ. A gente se fala. Agora eu tô com um canal de... dois netvins. Um camarão de vida pro time. Um camarão de vida pro time. Um camarão de vida pro time. Um camarão de vida pro time, só de alguma história. Aí, meu Deus! Aí eu já não posso mais jogar jogos para a game line. Voltar a game line. Eu pensei que não vou pegar, porém eu não falar com vocês. E voltei pro diamante Nossa, eu voltei pro prata agora que eu vi lá E foi aquelas partida que eu trolei Hermann, há quanto tempo. Eu não sou advogado, mas eu acho que é só aula condicional. Opa, acho que estamos presos daqui. Quer brincar de verdade o lugar bom? Não? Então, gratuito, a música vai ser soco na cara. Suas manautas ficaram tecnológicas, hein? Como quiser. Quer lutar? Vamos lutar! Cara, eu não vejo a hora de... Mas... O cara jogou muito essa daqui, velho. Essa daqui o cara jogou muito. Aí você joga o que, Pedrinho? Você faz aí do que? Você faz só de um jogo? O cara é de novo falar de ciência. Onde é que é a nossa primeira luta? Eu sou idiota, idiota. Você é só idiota. Você fala demais. Bom, isso é questão de opinião. Tipo, tem algum padrão métrico do quanto uma pessoa deveria falar? E quem determina a proporção ideal de falar versus não falar? E também, como se mediria? Palavras por minuto? Sílabas por segundo? Ou é mais quanto a... Agora eu posso fazer mais um pouco. Por que você está fazendo isso, Hermann? Porque se não fizer, eles vão me matar! Evite agora! Seu bem! Tá. Leta no subo a cara! Sabe, as pessoas nem usam mais banco. Você deu sorte de encontrar algum dinheiro. Se você quer mesmo assaltar banco... Tenta mexer com ações. Isso tá na moda. Pará, pará, pará! Pará, pará! Bom, qual é, Hermann? Se você te despeuta quem está trabalhando, eu te ajudo a fazer uma coro. Se eu falar, eu morro! Eles entraram isso bem claro! Você está me assustando, Hernan. Você costuma ter medo das pessoas. Eu nem sei se eles são pessoas. Pode dizer qualquer coisa por trás das máscaras. Espera, você tem máscaras? Se desistir agora, a gente... Beleza. Como funciona? No clínico, você dá um teste. Toda vez que você dá um teste, você perde um pouco da sua vida. Entendeu? A gente tem que tomar cuidado para não dar muito teste e ficar com menos atividade do que o cara. Senão, se ele bater em você, ele... Ele tira a culpa da sua vida. Se for da mesma cor, você vai para a revolta. Se protege! Nem pensa! Você não viu o que eu vi! O que é? Seu filho da... Eu acho que não errei mais ninguém do que eu vi. Você provocou essa ruína, literalmente. Nossa, ele estava com medo e desesperado. Esses demônios de repente estão por todo lado. Não, não, não. Beleza, Yuri. O Choker é todo seu agora. Muito bem. Temos uma cela especial para ele na balsa. Vamos garantir que ele fique preso desta vez. Aliás, eu tenho quase certeza de que ele está trabalhando para a gangue de demônios. Gangues de demônios? Parece uma manchete do Clarim, diário. Oh, o Clarim é uma agência de notícias muito decente. Eu não chamaria aquilo de notícia. Olha, eu soube que eles têm repórteres muito bons. Enfim, você teve mais relatos de demônios... É, homens de máscara? Eu te retorno. Aliás, quanta bagunça você fez naquele banco? Você não vai querer saber. Ah, não devia ter perguntado. A briga com o Choker do Robuxo. É na hora de ver o que anda rolando na cidade. 10-34, agentes em confronto com indivíduos armados. Apoio solicitado. A denúncia veio de Leonard Hill. Apoio solicitado. Atenção, unidades. Testemunha reportou um crime em andamento. Incidente relatado ao Fistal Bart. Mensagem do Doutor. Peter, acho que me precipitei quando sugeri que procurasse outro emprego. Eu tenho um plano. Mas me dê algum tempo. Nossos dias de inventores ainda não terminaram. O indomável Otto Octavius. Que ótima notícia. Espero que o plano dele funcione. Olha, dê um olhado nos relatórios sobre demônios. Sabia que você ia gostar. Estão bem ocupados hoje, invadindo várias propriedades do Fistal. Estão fazendo isso agora? Droga. Você está tentando no que eu estou pensando? Uma guerra de gangues? Vamos tirar proveito disso. Tem alguma propriedade do Fistal que não foi atacada ainda? Deixa eu ver. Reportaram muita atividade em um dos estaleiros dele em Forte Sight. Valeu, Yuri. Vou conferir. Não, você tem ideia do que o Fistal faz desse estaleiro? Não faz ideia. Mano, eu gostei tanto desse jogo, mas tanto que eu... Mano, eu vincerei, velho. Eu quero zerar de novo. E o bom é que eu consigo levar todas as minhas habilidades para uma nova. Para uma nova... Como que eu posso dizer? Por uma nova jornada. Sabe? Aí eu estou nível... Mano, eu já estou com todas as habilidades, mano. No meu passado, eu não sabia como pava habilidade e tal, né? Aí meu primo vem e fala... Mano, como você chegou na metade do jogo sem nenhuma habilidade? Eu, mano, não sei, velho. Eu vou jogar aqui, eu faço aqui, né? Eu vou ativar todas as torres já de uma vez, mano. Porque eu não quero mais me preocupar. Vamos derrotar esse esconderijo do Fisk? Eu vou jogar aqui. Eu vou jogar aqui. Todas as unidades, 1030 no carro forte. Suspeitos mascarados. Solicitando reforços em Colúbria. Oh... 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Esse lugar já existe faz tempo. Costumava ser usado por contrabandistas. Saque aí. Esses caras adoram uma sala secreta. Olha isso. Parece oco, né? Tem um painel oculto, igual aquele da porta. Os conduítes levam pra trás. Procure outro quadro de força. Vamos ver se as lentes da minha máscara captam os conduítes. Obrigado. Eu não tinha como abrir sozinho. Ei, eu devido o que encontraria sem você. Não tem porcaria nenhuma. Se existe uma sala secreta, pode ter mais. Notou alguma coisa no chão? Aham. Eles podem esconder as portas, mas não os arrancões. Vê se encontra outros. Deu certo? Não. Não deve ser este. Continua procurando. Achei. Arranhão sem porta. Pelo menos eu não sei. Maravilha. Tô indo. Não dá. O elevador tá quebrado. Aguenta aí. Vou te puxar. Uma ajuda com o elevador viria a calhar. Dá. Tô indo. Segundo ou nada. Peças enferrujadas de máquinas e ratazanas barulhentas. Cuidado. A ponte já era. Deixa comigo. Boa. Aguentou o tranco e tudo mais. Nem todo mundo só come rosquinha. Tá certo. Mais uma porta secreta. Vou tentar destravar. Me avisa se achar o quadro de força. É. Tô indo. Abriu? Não. Você tá atrás do Fisk há muito tempo, né? Ele é minha grande baleia branca. Se eu fosse um quadro de força, onde eu estaria? Siga os conduítes. Eles devem te levar. Já era. Isso aí. Conseguiu. Conseguiu. Ei, olha isso aqui. Nada. Tô começando a achar que o Fisk fez isso só pra me irritar. Olha as paredes. Tinha armas aqui. Eles não trouxeram pela porta da frente. Deve ter uma passagem em algum lugar. Olha a parede. Isso deve controlar o acesso à outra área. Os capangas do Fisk falaram de um cofre. Deve estar perto. Pode apostar. Parece um circuito duplo. Vê se encontra outro quadro de força. Achei. Você estava certo, Jeff. Um alçapão. Maravilha. Será que pode me ajudar? Essa coisa é pesada. Um, dois, três. Nem é tão assustador assim. Devia ser um túnel de contrabandistas. E parece que ninguém limpa desde o Al Capone. Bloco de completo do caminho. Não consigo passar. Deixa eu ver como é de cima. Então... Tem espaço aqui pra tirar isso, aguenta aí. Tá bloqueado, pode me ajudar? O que foi isso? O metrô, acho. Vamos rápido, o lugar é instável. Tá, com certeza não foi o metrô. Não, parecia uma explosão. E parece o som de demônios. No cofre, rápido! Ei, vamos logo! Droga, os demônios já foram. Como eles chegaram antes? Deve ter uma porta dos fundos. Veja se consegue achar. Aqui é um arsenal e tanto. Ou era. Olha, eles arrombaram uma porta pra entrar. Shhh, demônios. Fica aqui. Não mesmo. Só vamos vencer juntos... ...e com isso aqui. Estão indo. Vamos! Pega eles! Parados! Olha os caminhões! Estão todos presos! 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 Se protege! É disso que eu tô falando! É isso que eu tô falando! É isso que eu tô pegando para dentro da parte! Vamos atirar! Se afasta! Ficar encarregando! Tá com a bola toda agora, hein? Falou o cara que vencia da parte! Eu vou atirar ele! Se afasta! Vou imobilizar ele! Ô, Jet! Um dos seus truques seria ótimo agora! Peguei ele! Cuidado! Eu tô com você! Valeu! Tava precisando! Tá na mira! Vou atirar! Vou atirar! Se afasta! Aparece você! Como a F3 das esterras brilhante! Bem sonha! Tem que ter Nóra certa! Boa solicitar! Como estamos? Estamos vencendo! Viu só? Eu também tenho amigos O que é passa? Vou imobilizar ele Já era Tá na mira Samba, pode Se eu perder dois caminhões cheios de bandidos, é hora de aposentar as três Tô batendo o máximo para descansar, mas não sei se vai dar Toma cuidado, Jeff, não faça nenhuma loucura Ae pessoal, cabe mais um? Ae pessoal, cabe mais um? Ae pessoal, cabe mais. 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 Ah, tô morto. Ae pessoal, cabe mais. 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 Eu acho que com certeza foi a maioria da galera que pegou o PS2 foi um dos primeiros jogos que a galera começou a jogar. Eu lembro que naquela época tinha também o Black, o Black também foi um dos primeiros jogos porque o meu pai tinha encontrado aquela coleção de CD que a gente pagava 5x10, né? Ae pessoal, cabe mais. 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 Empire, Ed falando. Desculpa, mas existe alguma chance de o caminhão não estar na garagem? Claro, eu acho. Deve estar em algum lugar ao oeste de Chinatown. Ótimo, vou pra lá agora. Olha, é uma chance remota. Às vezes o pessoal para pra pegar uma pizza antes de sair. Sério? Vou ver as pizzarias. Sabe qual poderia ser? É, uma daquelas de família. Jerry? Não, essa é no subúrbio. Não tô falando do Jerry original. Ah, tá. Não, eu acho que começava com L. Larry? Essa é na zona leste. Ah, do Leo? Leo, é. Pode ser essa. Pera, acho que dois caminhões. Valeu, Ed. Sem problemas. Tomara que ache suas coisas. Deve ser algum desses caminhões. Não, por que não dá? Tem que ter outro caminhão por aqui. É, e dessa vez, esse canal, eu vou ter um final pra se divertir. É, não merecendo os melhores caminhões. Não merecendo os melhores caminhões. Não merecendo as minhas coisas. Ih, que cheirou horrível. É, Diego, você é minha única esperança. Vou jogar o que vier, né? Vou jogar o que vier na mente. Vocês também podem, inclusive, eu vou pedir pra vocês comentarem aí abaixo quais jogos que vocês querem que eu jogue, já pra trazer aqui pro final. Vou estar lendo todos os comentários e daí eu vou trazer nos próximos vídeos. Fechou? Mas, enfim, o objetivo do canal é isso, gente. Eu jogar o que vier, né? O que tiver de ideia, eu jogo. O que me der vontade, eu jogo. Não vai ser, tipo, toda vez jogos lançamentos, porque, hoje em dia, pra ter condições, pra comprar jogos lançamentos, você tem que ser milionário. Brincadeira. É meio que isso, mas, enfim. Vou jogar o que vier, tá? E fora que também a frequência de vídeos aqui vão ser todos os dias. Na verdade, eu vou tentar trazer todos os dias, porque, assim, vocês sabem que em algum momento não vai dar pra trazer um conteúdo. Eu, assim, eu gosto de gravar vídeo de qualidade. Eu gosto de trazer um vídeo, assim, que, tipo, faça sentido. Eu não gosto de gravar por gravar, né? Tanto é que gravar por gravar eu acho que não é uma coisa legal pra trazer pra vocês. Mas, enfim. Assim, eu não vou falar que vai ter vídeos todo dia, mas eu vou tentar trazer todos os dias, porque sei que vai faltar jogo no lançamento, ou sei que vai faltar algum conteúdo, ou não vai ter nada. Tem que ter aqueles diazinhos parados. Então, no máximo, eu vou deixar o canal, tipo, parado menos de uma semana, tá? Eu prometo. Mas, enfim. É isso. A frequência de vídeos é essa, né? E eu não vou trazer só gameplays, eu vou trazer também outros conteúdos, comprando algumas coisas pra mostrar pra vocês, que eu acho legal de indicar pra vocês, né? O que é isso? Manhattan. Perto da ponte Manhattan. Um incinerador. O que é isso? Eu já tava de demais. Tem um impacto Errei meu amor, que merda que eu fiz Spider-Demone, vai Spider-Demone O cara morreu da água e mamãe Ele vai continuar, quase tirei ele ali, mas ele fica Parece que tá tudo aqui Olha só, um protótipo antigo Olha, é aquele cara que acha que é o Spider-Demone Ataquem! E ó, já vem merendas? Ataquem! Ai, podris! Mas, ao menos, a gente vai estar lá no estádio daqui a um ou dois episódios E falando sobre as camisas, cara, consiga mais as camisas Nessa temporada, não teremos patrocinadores Estão mexendo por novo, patrocinando o casamento de trilha O cara, o nome chegando, já a verão, já a verão Vai, 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 vai Vai, falando em camisas, que é o melhor site de camisas do Brasil Bota de camisa Ahines... Ai eu vou tomar essa palhaça Aqui se pode trabalhar Aqui se pode falar Normalmente vamos dormir Não, é um sinais E por isso que estou liberando Deix Taking o Turma Bota de camisas O que você paga 310? Beleza, como eu posso pedir para dormir no sofá da MJ? Vamos ver. Oi, MJ, é o Peter. Será que eu podia passar no... Ah, não se apresenta. Mas não se apresenta não, hein? Pra quem falou que o Dedépo ia morrer, hein? MJ, eu tava passando por aqui. O que você paga, o Dedépo não morreu não, papá. Dedépo não morreu não, mas o mundo sai. Oi, MJ, já que voltamos a conversar, eu pensei que talvez... É, mas é mal. O Dedépo morreu sim, rapaziada. Morreu não, rapaziada, rapaziada. Por que eu tô confecando tanto? Somos só amigos, né? Todo mundo sempre dorme no sofá dos amigos. Não é esquecido, nem nada. É só um sofá. Cadê essa, menina? É brincadeira! Vai por lá! Ai, se é o que eu... O que, miralheira, cai, sim. Toma. Ah, não posso cruzar, mano. Vai ter outra parte. Ah, tá subindo um reto. Vou botar um pau no guerreiro, mano. Tá até bom sem jogar. Vou tirar um pulo aqui para o Abelão, tá bem cansado, mano. Acho que vou ter que procurar outro lugar. Ela deve estar ocupada com o trabalho. Toma. Ah O calibre é super, Eberentes Com razão, olha lá Tá desolado De frente, mano, olha lá Por isso que não gosta do merda, o guerreiro Ô, filho da Tá sendo travante, seu merda Alguém deixou uma mensagem Mas o número tá bloqueado Passa, seu Passa, mano Passa, você é centroavante, seu filho da mãe Olha o posicionamento desse merda Olha o posicionamento desse merda Feito gol, mas tô um merda Tu é um merda Tu é um merda, não dá dinheiro não Porque tu é um merda Tu é um merda Ó o pivô, ó o pivô, véi Pivô, meu amigo Pivô é com ele Acabou, caô O merdão chegou Entre os demônios e o Fisk Tá ficando bem sério Eu sei Até o Shocker tá envolvido nisso Acabou preso fazendo uns corres pros demônios Eles não são o que vai acontecer Sendo que querem assumir o lugar do Fisk Isso já seria um problemão Ah, mentira Que esse merda Feito redring Mentira Tá tirinho, seu merda Tá tirinho, seu merda Tá tirinho Porque isso aqui foi um milagre Não foi a habilidade do guerreiro não Foi milagre esse merda Tem feito três bombas de jogo É isso Três a um com três bombas de guerreiro Tô sonhando Ele leva a bola pra casa ainda cheia de marra, mano Que filho da mãe, né, cara Que filho da mãe A gente não sobe tanto a ser na tabela Mas colamos ali meus líderes E a notícia ali O que eu não tava olhando? Será que tem algo diferente? O Paulo Guerreiro com esses três gols Pulou de um pra quatro gols Lembrando que esse merda do Guerreiro Tem nove jogos na Liga de Diretia Antes desse jogo É ali Oito jogos É um dos gatos Ela coloca os transferes de alcance neles E capta os sinais de radiofrequência próximos Onde vai eu mandar mais uma chance pra ele? Vai lá, Paulo Guerreiro Vai ser titular em mais um jogo É o Colombo, pai É o Colombo, pai É o Colombo onde tá o guerreiro Eu não vou falar mais nada não, mano Eu não vou falar mais nada dessa merda não Como é que esse lixo fez três bolos no cima? Eu não faço ideia Olha lá, olha lá Tá sempre uma posicionada de merda Por quê? Ela tá de volta? Talvez Vai nas quartas, ela não Coisa de cabaço Ainda bem que eu tenho alguém Meu Deus, Colotini Colotini não, gente Acabei de tirar um experimento Se eu pegar o Colotini Montanini, né? Pelo amor de Deus, Montanini Oi, mãe Que tarde O que foi? Pensei que a gente fosse se encontrar Pra ajudar Ah, é mesmo Desculpa, eu esqueci Foi um dia difícil Um laboratório perdeu a bolsa Pelo amor de Deus Ah, Peter Sinto muito Pode tomar aqui, ó Menendez, porra Além disso, eu fui despejado Do meu apartamento O quê? Você tem que ficar longe? Na verdade Não Não tenho Não queria pedir, mas Será que tem lugar no abrigo? Claro Pode usar o sofá do meu escritório Obrigado, mãe Você tem que ficar longe? Pensei, não tem lugar no abrigo nem rosto Para não levar Ele continua Dizendo Você não tem lugar �idereiro Vai May não, gente Pedro Você é car boba Para não O guerreiro é muito merda, cara O guerreiro é muito merda O guerreiro é muito merda, cara! Ele é muito merda! Ah, o guerreiro é muito merda, o guerreiro é muito merda, o senhor é muito grande. Não vou dar tudo ligado, cara. A chave pra onde não vem, já encolache a morena. Não é possível, não é possível. É impossível, não é esse merda! Olha como eu estou fazendo essa merda! Meu Deus do céu, meu Deus do céu, muito maldade é toda essa merda. Você é um merda, cara! Vai desculpando o seu lixo! Você é merda! Mas você está aplaudindo? O que foi? O... Lixo! Ó o palácio, ó lá! Me voa até o palácio não me fazer, guerreiro! Dá um merda aqui, meu! Toma! O Nilce está aqui, hein! O Nilce está aqui! Tamo! Tamo! Eu não acredito que o número de meleja é a cultura do físico. Não acredito! O que começa a ver o melhor é o melhor. Começou, 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 começou! Vamos pegar, vamos pegar! Chega, mano! Chega! O Paulo Guerreiro fez três boas, eu sei, mas cara... Eu estou aferrada, hein! O cara é um lixo, cara! O cara é lixo! Mas eu vou testar o guerreiro mais uma vez, eu espero que o teu coração de guerreiro comece a me ver. Vou se calar minha boca e vocês também. Eu estou ouvindo os comentários de vocês criticando o menino guerreiro, hein! Por que está aqui tão tarde? Falta! Pode que eu estou sem batedor, né, cara! Eu espero que o sofá na mesa seja confortável! Saudade do Max, né, cara! O Max faz muita falta para arriscar! Uh! Na treme! Vai! Ai, mano! Que batida do Vera Verão, hein! Uh! Como é que ele pegou essa bola do Vera Verão, eu não sei, mano! Eu sei que o Vera Verão está com azar nesse jogo, hein, velho, velho! Eu não posso aceitar! Ih, velho! Pode sim, velho! Mas a presença do Ben! Fernandes! Eu não te devolvo... Eu tenho mole! Vai para o Bítolo! Bítolo passou voado! É nele! Chovou na frente aquele cruzamento para reninheiro! Bítolo está mal, hein, cara! Isso é tão parecido com o Ben! Não toma mais! Vera Verão! Ai, mano, ele está com muito azar, coitado! Eu gostaria de informar com os meninos... Olha o reninheiro! Olha o reninheiro! Meu Deus do céu! Eu estou muito mal de centroavante, mas não é! Pode contar comigo! Quanto tempo ficará fora? Oh, mais uma! Eu não sei! Está aqui o que tu vai fazer, hein, velho! Vera Verão! Segunda a chance que ele vai ter no jogo! O raio não cai no mesmo lugar! Ele não caiu! Perdeu a primeira, mas na segunda... Bah! Acertou é um a zero o Vera Verão, respeita ele! E batida, hein! Que goleza do Vera Verão! De novo, de novo, de novo, de novo, de novo, de novo, de novo! Espero que o senhor ali esteja bem! É o pica-pau azul, né? Ele é do Atlético do Coman, ele aí, ó! Pica-pau azul! Sacaragem! Eu vou tomar gol teu, meu irmão! Perder para um time que tem um pica-pau azul, eu paro, meu irmão! Paro!